Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão Isso é tripe, isso é um dia do boizinho Fica no talentinho, me quebra de ladinho Flexiona a boca ao som desse pontinho Fica no talentinho, me quebra de ladinho Flexiona a boca ao som desse pontinho Fica no talentinho, me quebra de ladinho Flexiona a boca ao som desse pontinho Fica no talentinho, me quebra de ladinho Flexiona, flexiona, flexiona As novinhas da Caiola, tão na onda embrasada O criador da brecadeira, que toca o grave na quebrada O balão já tá aceso, e eu já tô bem com esse brecadeira do momento Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão Portal do Arrocha Isso é tripe, isso é um dia do boizinho Fica no talentinho, me quebra de ladinho Flexiona a boca ao som desse pontinho Fica no talentinho, me quebra de ladinho Flexiona a boca ao som desse pontinho Fica no talentinho, me quebra de ladinho Flexiona a boca ao som desse pontinho Fica no talentinho, me quebra de ladinho Flexiona, flexiona, flexiona As novinhas da Caiola, tão na onda embrasada O criador da brecadeira, que toca o grave na quebrada O balão já tá aceso, e eu já tô bem com esse brecadeira do momento Virou foi rei, virou foi rei, virou foi rei Quebra de ladinho Flexiona a boca ao som desse pontinho Flexiona a boca ao som desse pontinho Flexiona a boca ao som desse pontinho Fica no talentinho, me quebra de ladinho É um som novo, é um som de todas as idades Desde quando eu lancei em 2013 O ritmo da brecadeira Que a proposta é de todo mundo se balançar Todo mundo dançar Tá ligado? Muita gente faz a brecadeira Muita gente canta a brecadeira Gosto muito disso Mas não tenta se passar pelo vozinho Rei da brecadeira, não Tá ligado? É dança de trap, é dança de beco Toca lá na orle, também lá no gueto O beat é bravo e você tá ligado Se liga na rima que é destourada O batida perfeita chegou pra ficar Protando da dança, seu corpo balança Na hora tu lança o som do paredão Pra fazer o botadão Só no botadão Só no botadão Botadão Boizinho, o rei da brecadeira É dança de trap, é dança de beco Toca lá na orle, também lá no gueto O beat é bravo e você tá ligado Se liga na rima que é destourada O batida perfeita chegou pra ficar Protando da dança, seu corpo balança Na hora tu lança o som do paredão Pra fazer o botadão Só no botadão Só no botadão Portal do laxa A brecadeira original Vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai Beque, beque, beque Quebra de ladinho Quebra de ladinho Quebra de ladinho Quebra de ladinho De ladinho Copazinho O rei da brecadeira Só no botadão Só no botadão Só no botadão Botadão Tá mil grau, tá diferente Pode ir pra que a chapa é quente O grave tá pesadão Isso é hit de verão As doninhas embrasadas De ciroca e gatoaba De rolê rebaixadão Suave com o meu balão Ela dança e representa Quando eu mando esse refrão Fica no talentinho Quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse pontinho Fica no talentinho Quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse pontinho Fica no talentinho Quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse pontinho Fica no talentinho Quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse pontinho Quica, 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 quica Quica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e toma alçando esse pontinho Quica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e toma alçando esse pontinho Quica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e toma alçando esse pontinho Quica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona e toma alçando esse pontinho Boizinho, o rei da pregadeira É sucesso, é moral e o povo gosta Portal do Arrocha O criador da pegadeira chegou Tá ligado que é, né? Naquele jetão Tá mil graus, tá diferente Pode ir pra que a chapa é quente O grave tá pesadão Isso é hit de verão As doninhas embrasadas De ciroca e gatoaba De rolê rebaixadão Suave com meu balão Ela dança e representa Quando eu mando esse refrão Quebra de ladinho Quica, 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 quica Quica no talentinho Quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse pontinho Quebra de ladinho Flexiona e toma ao som desse pontinho Quebra de ladinho, flexiona e toma ao som desse pontinho Quebra de ladinho, flexiona e toma ao som desse pontinho Boyzinho, o rei da brecadeira Quebra de ladinho, flexiona e toma ao som desse pontinho Quebra de ladinho, flexiona e toma ao som desse pontinho Quica, 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 quica Quica no talentinho, quebra de ladinho, flexiona e toma ao som desse pontinho Quica no talentinho, quebra de ladinho, flexiona e toma ao som desse pontinho Quica no talentinho, quebra de ladinho, flexiona e toma ao som desse pontinho Boyzinho, o rei da brecadeira Sextou É fluxo, é bailão Tô de naveira na mão De rodão, perfil, vídeo Esbagassando o grave Escutando o boyzinho Na conveniência, argoninha certa Na conveniência, argoninha certa Vou mandar uma das antigas junto com um sou tendência Vou mandar uma das antigas junto com um sou tendência Pra quando eu digo, ai caralho, eu sei que você lembra Senta, 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 senta Senta, 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 senta Ai caralho Boyzinho, o rei da brecadeira Tem que respeitar a brecadeira Original, tá ligado que é daquele jeito Sextou É fluxo, é bailão Tô de naveira na mão De rodão, perfil, vídeo Esbagassando o grave Escutando o boyzinho Na conveniência, argoninha certa Na conveniência, argoninha certa Vou mandar uma das antigas junto com um sou tendência Vou mandar uma das antigas junto com um sou tendência Quando eu digo, ai caralho, eu sei que você lembra Senta, 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 senta Ai, caralho, tem que respeitar Quem cria, recria, pode copiar O importante é fazer o povo dançar Escoço, escoço Apoca, 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 apoca No solinho do verão que tu mexe apoca Você e eu, nessa nossa dança louca Ah, você riu nessa nossa dança louca Doninha, sabequinha, joga pra cima essa pupa Doninha, sabequinha, joga pra cima Essa aliente, envolvente, vem no beat, que é da gente Não só liam no verão que tu mexe a pupa, 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 pupa A pupa, 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 pupa Não só liam no verão que tu mexe a pupa, pupa, pupa A pupa, 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 pupa No solinho do verão que tu mexe a popa, 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 popa A popa, 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 popa A popa, popa, popa No solinho do verão que tu mexe a popa, popa, popa A popa, 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 popa A popa, popa, popa Boizinho, o rei da bregadeira É sucesso, é moral E o povo gosta Você e eu nessa nossa dança louca Você e eu nessa nossa dança louca Boninha, sapequinha, joga pra cima essa popa Boninha, sapequinha, joga pra cima É saliente, envolvente, vem no beat, quer da gente No solinho do verão que tu mexe a popa, 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 popa A popa, popa, popa A popa, popa, popa No solinho do verão que tu mexe a popa, popa, popa A popa, popa, popa A popa, popa, popa O brilha toda a bregadeira Chegou Avisa que estourou Você vem dizer pra mim Não sou mais um homem pra ti Só que não esqueça Só que não esqueça de tudo que fiz Pra te ver aqui, bem perto de mim Eu me bequei sim Você que não quis Você me usou Depois me deixou só Mais um homem pra ti Mais um homem pra ti Só que não esqueça Só que não esqueça de tudo que fiz Pra te ver aqui, bem perto de mim Eu me bequei sim Você que não quis Você me usou Depois me deixou só Você vem dizer pra mim Não sou mais um homem pra ti Não sou mais um homem pra ti Só que não esqueça de tudo que fiz Pra te ver aqui, bem perto de mim Eu me bequei sim Você que não quis Você me usou Depois me deixou só Não sou mais um homem pra ti Hoje tô na pista, bebê, já Hoje o tempo é quem decide Negar O mundo lá fora me espera A garrafa de siroque tá cheia Ninguém morre de amor Hoje tá mil graus Vai ser mal Ropo de uísque, mente louca No bolso, rau de hortelã Hoje é rolé, beijo na boca Vendê, hein? Dos contatinhos já viram fã Ropo de uísque, mente louca No bolso, rau de hortelã No bolso, rau de hortelã Hoje é rolé, beijo na boca Vendê, hein? Em casa só volta amanhã Volta amanhã Chora pra quê? Se tempo é ouro pra perder Seu perfume desse pôr no rosto do narguilheiro E o sorriso no rosto é rotinha Hoje é só grave, bó de caipicinha Outros perfumes dentro da naveira Não tenho culpa se já sou melhor Se reclamar da minha saideira Chora, nenê, que agora eu tô pior É que tem mais de mil resenha Hoje tô fácil não entrar na fila e pega a senha Avisa que também cê joga na maldade E que hoje tem fervo e outro banda na cidade Nega Portal do mundo lá fora me espera Agarra forte, senão que tá cheia Ninguém morre de amor Hoje tá mil graus, vai ser mal Propo de uísque, mente louca No bolso, rau de hortelã Hoje é rolé, beijo na boca Vendê, hein? Nos contatins já viro fã Propo de uísque, mente louca No bolso, rau de hortelã Hoje é rolé, beijo na boca Vendê, hein? Vem casa, só volta amanhã Só quer me ver, quando me ver Ganhar o mundo, se arrepender Eu sei que vai, vem lá no fundo Fiquei solteiro, eu bebi e fumo o que eu quero E o quanto é bom não tá em casa antes das zero Aumenta o som que hoje é balai Passado é passado e sofrência nunca mais, yeah Brotou mais cinco do Rio Tai Ainda tá forte esses contatins do pai, yeah É que tem mais de mil resenha O Gito fácil não entrar na vila e pega a senha Avisa que eu também, se joga na maldade E que hoje tem ferro e outro banda na cidade Nega O mundo lá fora me espera Agarra forte, sino que tá cheia Ninguém morre de amor Hoje tá mil graus, vai ser mal Coco de whisky, mente louca No bolso, rau de hortelã Hoje é rolé, beijo na boca, dê, dê, hein Os contatins já viram fã Coco de whisky, mente louca No bolso, rau de hortelã Hoje é rolé, beijo na boca, dê, dê, hein Em casa só volta amanhã Boyzinho, o rei da brigadeira Interessante Jogue logo melhor que de melhor Jogue sujo de novo Já cantei um vídeo olhando do outro Pro que a fumaça é resposta do furo Mas se você quer furo Eu posso ser fumaça Somos partizão Divididos em braço Componente diferente Com apenas solução não são não dá pra ver Se seu beijo é em vão Sua mão não são não dá pra perceber Me ace mortal toda vez que eu me encontro Do teu lado só, só não Do teu lado eu não tô só Me diz o que é pior É beijo com trap, trap com beijo Mais da sacada do 18º É beijo com trap, trap com beijo Quer ganhar o mundo de moto ou de carro Hoje eu quero andar de Lamborghini Liga pro meu time Fala que tá tudo certo Ontem eu vi ela na vitrine Hoje tô com ela Deus me dá tudo o que peço E esse seu olhar vermelho e sensual Não é se comigo que eu tô perigoso E se meus inimigos tão dormindo mal É só o resultado do final do jogo Ganhamos de novo né? Deve ser que faço por amor Aproveita que tá de pé Grita alto o bravo voltou Boizinho, o rei da pregadeira Tá ligado que é, né? Políticas, problemas Me dizem claro sem dormir Meninas, na cena Parece os balai de madrid O meu sol não para de nascer Não, minha caneta não fica sem tinta Me adapto quase básico Me mandam em notas de finas Quando eu tenho corpaz, quando eu tenho no gás Atrás de reais, andando na paz Recebeu Se eu queria mais Me ver dois jornais Cheio de reais E com o seu Hoje eu quero andar de Lamborghini Liga pro meu time Fala que tá tudo certo Onde eu vi ela na vitrine Hoje tô com ela Deus me dá tudo o que peço E esse seu olhar vermelho e sensual Não é se comigo que eu tô perigoso E se meus inimigos tão dormindo mal É só o resultado do final do jogo Ganhamos de novo, né? Deve ser que faço por amor Aproveita que tá de pé Grita alto pro bravo, tu Escute, escute Boyzinho, o rei da pregadeira Ela dança a noite inteira Ela curte a pregadeira Ela gosta do trap e do rap Ela é funkeira Na gaiola ela comanda Quanto invente ainda na onda Com a garrafa transparente Você não é criança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Uma garrafa até os paredes Você não é criança Você não é criança Vozinho, o rei da pregadeira Ela dança a noite inteira Ela curte a pregadeira Ela gosta do trap e do rap Ela é funkeira É gaiola, ela comanda Quanto invente ainda na onda Com a garrafa transparente Você não é criança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Agarra até os paredes Você não é criança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Agarra até os paredes Você não é criança Balança, balança, balança Agarra até os paredes Você não é criança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Agarra até os paredes Você não é criança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Com a garrafa atrás do parede Você não é criança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Com a garrafa atrás do parede Você não é criança Você não é criança A gatesa com medo no centro Essa dona é brava, tem talento Ela brota no seu movimento Ela tá no seu melhor momento A gatesa com medo no centro Essa dona é brava, tem talento Ela brota no seu movimento Cabelos ao vento A basmela das tops, ela é preferida A bacharada enlouquece, ela é decidida De beleza não entende, independente ela é Ela chega causando, querida mulher E na balada ela desce, no camarote ela calça No rec ela domina, no paredão ela arrasa Ela para o baile, ela é decidida Ela curte o rock, a vencedora da vida A gatesa com medo no centro Essa mina é brava, tem talento Ela brota no seu movimento Cabelos ao vento A gatesa com medo no centro Essa dona é brava, tem talento Ela brota no seu movimento Ela tá no seu melhor momento A gatesa com medo no centro Essa dona é brava, tem talento Ela brota no seu movimento Cabelos ao vento A gatesa com medo no centro Essa dona é brava, tem talento Ela brota no seu movimento Ela tá no seu melhor momento Boizinho, o rei da bregadeira A basmela das tops, ela é preferida A bacharada enlouquece, ela é decidida De beleza ela entende, independente ela é Ela chega causando, querida mulher E na balada ela desce, no camarote ela causa No rec ela domina, no paredão ela arrasa Ela para o baile, ela é decidida Ela curte o rock, a vencedora da vida A gatesa com medo no centro Essa mina é brava, tem talento Ela brota no seu movimento Cabelos ao vento A gatesa com medo no centro Essa dona é brava, tem talento Ela brota no seu movimento Ela tá no seu melhor momento A gatesa com medo no centro Essa dona é brava, tem talento Ela brota no seu movimento Cabelos ao vento A gatesa com medo no centro Essa dona é brava, tem talento Ela brota no seu movimento Ela tá no seu melhor momento Transcrição e Legendas Pedro Negri